E no Jornal Brasil Atual nós conversamos agora com o professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, Wagner Ribeiro, que também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia a quem nos acompanha aí. Obrigado pela sua participação. Professor Wagner Ribeiro, na Câmara dos Deputados aprovou na semana passada uma medida provisória sobre o Programa de Regularização Ambiental com emendas ao texto original que afetam e flexibilizam diretamente a Lei da Mata Atlântica. Uma dessas medidas ou emendas aprovada no Congresso Nacional de Autoria do Deputado Rodrigo de Castro, que é do Partido União de Minas Gerais, permite o desmatamento para a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasodutos, sistemas de abastecimento de água, sem um estudo prévio do impacto ambiental. Todas essas modificações agora seguem para o Senado. Mas, professor, essa é uma das muitas emendas, e são várias, dessa medida provisória que foi aprovada pela Câmara, que coloca em risco o bioma mais desmatado do Brasil. Vamos lembrar que mais de 70% das pessoas do Brasil vivem nessas áreas, né, professor? Queria que o senhor falasse sobre esses jabutis que foram colocados nessa MP e que atacam ainda mais a Mata Atlântica aqui no país. Veja, Rafael, nós estamos falando de um sistema natural, de um ecossistema da maior relevância. É importante lembrar que, por exemplo, no sul da Bahia, nós temos um nível de biodiversidade, a quantidade de espécies que ocorrem por hectare, ainda maior que nós temos, por exemplo, na própria Floresta Amazônica. Então, nós estamos falando de um sistema natural muito afetado, como você lembrou bem, 70% da população brasileira vive nessa faixa, que foi duramente afetado justamente pela penetração, desde a colonização, né, se nós pensarmos aí nos chamados ciclos econômicos, enfim, mas mesmo depois com a presença do café, a urbanização, a presença da cana, enfim, mesmo até alguns setores, a própria pecuária depois substituindo cana, enfim, essa sucessão de atividades levou, de fato, uma intensificação muito intensa do uso do solo, levando ao desmatamento bastante agudo desse sistema natural muito importante, esse ecossistema que tem aí uma enorme biodiversidade e é responsável, né, por prever uma série de serviços ambientais e ecossistêmicos, como a oferta de água, etc. Então, de fato, essa lei, né, a revogação da lei, praticamente, é isso que está acontecendo, né, embora de maneira um pouco direta, ela está trazendo aí a possibilidade de ampliar ainda mais o desmatamento. Você vai dizer, mas não precisamos ter infraestrutura, né, criar linhas de transmissão de energia, a gasoduta, etc., eu queria lembrar, quando foi assinado o famoso Acordo Brasil-Bolívia, né, já tem muito tempo isso, mas talvez os mais antigos possam lembrar que um dos entraves justamente para a implementação foi o licenciamento do gasoduto, né, porque passou em vários momentos, né, justamente por área de Mata Atlântica. Então, nós temos que ter, no século XXI, né, a clareza que é necessário, cada vez mais, conciliar o desenvolvimento, a introdução de infraestrutura com aquilo que sobra dos sistemas naturais, especialmente com o ecossistema fantástico, né, e exuberante, como é o caso da Mata Atlântica, que nos ajuda em uma série de serviços ambientais. É proveável, por exemplo, para as regiões metropolitanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, né, para citar algumas, né, é um serviço ambiental absolutamente necessário, vinculado, por exemplo, também à Mata Atlântica, não apenas evidentemente. Então, de fato, esse jabuti, né, essas certas ações que foram introduzidas, elas podem levar claramente, né, ao comprometimento desse sistema natural. E não foi só isso, né, Rafael, a gente sabe que teve outras questões também muito sérias. Uma que traz muita preocupação, e essa traz de fato, é o fato, é a possibilidade, desculpa, de os municípios passarem a ser os licenciadores ambientais, especialmente para as áreas urbanas. Aí, de fato, nós vamos ter o libero geral, né, porque se você pegar, é claro, o Sistema Nacional de Meio Ambiente permite que o município possa fazer o licenciamento, desde que ele tenha um corpo técnico qualificado, um Conselho Nacional de Meio Ambiente, um Conselho Estadual, desculpe, no caso, Municipal de Meio Ambiente, enfim, uma série de condições para que ele possa emitir um laudo. Não é isso que a gente encontra, infelizmente, em vários municípios, né, do Brasil, inclusive na Mata Atlântica. Se você pegar a região aqui metropolitana, como Cotia e Biúna, né, uma área de expansão bastante agressiva, eu diria, dos condomínios de alto padrão, a gente vai perceber que isso tudo vai passar a ser licenciado pelos municípios, sem nenhuma capacidade analítica, né, e isso vai certamente facilitar o interesse de quem quer fazer especulação, especialmente especulação imobiliária, para adensar a ocupação junto a essas áreas. Então, de fato, Rafael, é uma série de questões, né, que tem que ser lembrada e que eu espero que o Senado não dê continuada a essa discussão e, em caso de o Senado aprovar, que o presidente Lula vete, né, porque, de fato, o interesse geral, né, o artigo 225 da Constituição, que deixa muito claro que nós temos que preservar o sistema natural do Brasil para gerações atuais e futuras, ele não está sendo cumprido. Então, me parece que há uma série de boas razões para que a gente não dê continuidade a essa discussão e, caso ela chegue até o presidente, ele deve vetar, do meu ponto de vista. Agora, professor, o senhor falou de uma coisa que é muito importante, principalmente para quem vive aqui na região metropolitana de São Paulo, que é a produção de água para consumo humano. Com a destruição desses leitos de rio e as nascentes, a gente está cavando um deserto pela frente. Mas mais que isso, vamos lembrar também que aqui na região onde está a Mata Atlântica, 80% do produto interno bruto está concentrado e muito desse produto interno bruto também necessita de água. E se a gente não produz água, como é que a gente vai conseguir manter toda essa indústria funcionando, né, professor? É preciso também ter cuidado com esse tipo de olhar, porque é um tiro no pé também para esses neoliberais que só buscam o lucro, né? Não há dúvida. Você está trazendo uma questão central, Rafael. Se nós não tivermos a reposição do ciclo e do social da água, nós não vamos ter condição, de fato, de manter a atividade econômica. Se você pensar que a indústria tem um consumo ainda mais intenso do que a própria agricultura, se você pensar aqui, um dos pressupostos que a gente já sabe disso, né? Quanto maior a urbanização, nós estamos falando na região metropolitana de São Paulo, onde a urbanização é muito aguda, Campinas, Rio de Janeiro, enfim, nós vamos ter, de fato, dificuldades para abastecer essa população de água. Já tivemos a crise de 2013 e 2015 em São Paulo, que acho que foi um exemplo recente, né, que está na memória de muita gente ainda, quase 10 anos já, mas, enfim, está presente ainda. E é evidente que os serviços ambientais que a Mata Atlântica traz, um deles, e talvez o principal para essas áreas, é justamente o provimento de água. Se nós pegarmos experiências internacionais, por exemplo, o caso de Nova Iorque, né, foi, o governo comprou as áreas de Mata Atlântica e quem não quis vender, ele pagou para que mantivesse a área preservada, justamente para manter a preservação, no caso não é Mata Atlântica, desculpa, comprou as áreas de mata, né, hoje eu estou um pouco lento, não sei o que está acontecendo aqui, peço desculpas ao pessoal. E aí, ao mesmo tempo, estimulou a preservação, né, subsidiano para quem tem a floresta em pé. Enfim, então, acho que são questões que a gente tem que ter atenção, né, e nesse caso, né, lembrar claramente que uma área como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, não consegue prover de água a sua população apenas com o que está no entorno, né, precisa, inclusive, trazer água de outros lugares. Então, se nós diminuirmos a capacidade de geração no lugar, vai ampliar a dependência de outras áreas, ou seja, vamos criar um problema para além das fronteiras. Então, você está dizendo uma questão muito séria. Se você lembrar, por exemplo, Rafael, algumas indústrias já deixaram o Vale do Paraíba no estado de São Paulo, e mesmo no Rio de Janeiro, por falta de água, né, a região metropolitana de Campinas também enfrenta, se você pegar município como o Vinhedo, né, dificuldades estruturais para fornecer água, né, isso, sem dúvida, é um fator muito importante na localização industrial e pode roubar empregos também, no momento que está precisando, inclusive, incrementar a atividade industrial e a produtiva em geral para gerar mais emprego. Então, de fato, né, o fornecimento de água é um serviço fundamental e está absolutamente relacionado à conservação na Mata Atlântica. Professor, e a gente está falando apenas da água que está, enfim, brotando pela terra, né, aquela que está aos nossos olhos, mas a indústria também, e muito da própria agricultura, tem cavado, tem perfurado poços e tirando água do lençol freático. E isso também não é muito dito, quando a gente fala na preservação da Mata Atlântica, como esse bioma também ajuda a manter essa nossa caixa d'água, digamos assim, abastecida com água de qualidade, porque a gente precisa lembrar também que existe a possibilidade de contaminação desses lençóis freáticos com agrotóxicos, inclusive, né, professor? Essa é uma questão também fundamental, né, nós sabemos que o lençol freático, ele oscila conforme o nível de chuva, né, ele está mais superficial, está menos superficial, enfim, isso a gente conhece, né, e evidentemente a chuva dela vai depender da cobertura florestal, né, do entorno, porque ainda que você possa ter águas que venham lá da Amazônia, e é verdade que isso ocorre e é muito importante, né, mas tem também as chuvas orográficas, né, que ocorrem em geral no verão, quando você tem o aquecimento, né, a elevação das nuvens, ela acaba se precipitando, do vapor d'água, ela acaba se precipitando e você tem a chuva, né, e uma das razões centrais é justamente a presença da Mata, quando não, Rafael, a Mata também, ela funciona como um amortizador, digamos assim, da temperatura, fazendo com que, às vezes, você crie um centro de baixa pressão ou de alta pressão, mas nesse caso de baixa, passa atraindo justamente chuva de outros lugares. Então, há uma série de serviços ambientais que a gente tem que lembrar, sim, né, para manter, inclusive, essa água subterrânea, né, que está, seja nos lençóis, seja também em aquíferos, né, no estado de São Paulo, nós temos várias áreas, por exemplo, município de Ribeirão Preto, que se abastece fundamentalmente do aquífero Guarani. A própria reposição de água desse aquífero passa também pela chuva e, evidentemente, né, pela possibilidade da Mata Atlântica ajudar na reposição dessa água, né, e, muitas vezes, Rafael, se tem o hábito, né, de usar essa água sem saber, inclusive, as condições hidrogeológicas de reposição desses aquíferos. Então, nós estamos, na verdade, usando uma poupança, né, sobre a qual nós não conseguimos ter controle de quanto vai ser possível repor e em quanto tempo essa água que está sendo utilizada. E a questão da contaminação, ela é fundamental, mas se você não tiver um controle, claro, dos agrotóxicos, mas também do saneamento, né, o esgoto não tratado, acaba sendo também uma fonte de contaminação muito séria que aí acaba inviabilizando o uso da água. Então, esse conjunto todo de fatores, né, está associado diretamente com aquilo que você dizia no começo, né, 70% da população brasileira vive nessa área. Então, nós estamos falando aí de um contingente populacional muito grande com uma intensa atividade econômica e precisa de água, né, uma substância central para que tudo isso seja mantido. Sem mato atlântico, isso vai ficar inviabilizado, sem dúvida. A gente está conversando com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, ligado a esse tema, agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar dos maiores defensores da natureza, dos maiores defensores da biodiversidade, que são os indígenas e a importância da demarcação, enfim, das terras indígenas e eles como os grandes protetores das nossas florestas originais. E o censo mostrou que foi identificado mais de um milhão e meio de indígenas e anomame em todo o país. Eu queria que o senhor falasse agora sobre a importância de fazer essa defesa da demarcação de terras indígenas e a recuperação dessa população, desses povos, como também integrantes desse esforço de preservação do Brasil, da natureza no Brasil, enfim, dos biomas brasileiros. Veja, Rafael, essa é uma questão central, porque se o Brasil tem de um lado a biodiversidade, que eu comentava há pouco, inclusive na Mata Atlântica, uma enorme biodiversidade, nós temos uma vantagem comparada a outros países que é associada à biodiversidade e a chamada sociodiversidade. O que é isso? São essas diversas formas de vida, de organização social, eu diria, que permitem uma relação muito mais adequada com os sistemas naturais, inclusive com a Mata Atlântica, mas também com a Floresta Amazônica, com o Cerrado. Ou seja, esses grupos conseguiram desenvolver um conhecimento muito importante, a partir do qual eles conseguem manter o seu modo de vida, sem impactar de maneira radical os sistemas naturais nas quais eles estão inseridos. Uma série de estudos já mostra também que os povos originários, as terras indígenas, elas têm um índice de conservação ambiental, Rafael, mais elevado que as próprias áreas de conservação, as unidades de conservação, seja municipal, estadual, federal, no Brasil. Ou seja, além de usar bem, eles conservam muito bem também as áreas, o que de algum modo, evidentemente, ajudam enormemente na manutenção dos serviços ecossistêmicos e ambientais, que eu dizia há pouco. A manutenção de uma área indígena, por exemplo, uma terra indígena, permite que parte da água que está sendo gerada lá seja transferida para outras áreas, a partir dos chamados de zoadores, por exemplo, no caso da Amazônia, ou mesmo junto a áreas de Mata Atlântica, em que pesem nas proximidades da Mata Atlântica, a gente tem muito mais dificuldade. Você tem uma série de povos originários que sofrem muito mais para conseguir manter as suas áreas indígenas, suas terras indígenas, até porque a pressão imobiliária é enorme, muito maior do que você tem muitas vezes, por exemplo, na floresta amazônica. Então, de fato, essa sociodiversidade é fundamental para a recuperação, sim, dos serviços ambientais ecossistêmicos e, principalmente, Rafael, nós temos que reconhecer as terras indígenas, dar a eles o uso dessas áreas, porque eles sabem o que fazer com esses territórios. Eles têm mostrado claramente que conservam, mantêm e nos ajudam ainda com os serviços ambientais. Portanto, é muito bem-vindo esse número preliminar que o IBGE trouxe. É provável que esse número aumente um pouco, o que mostra que nós temos aí um contingente populacional muito importante no Brasil, que vai nos ajudar a quem está vivendo nas áreas urbanas, nas áreas metropolitanas, a ter, por exemplo, serviços associados à Mata Atlântica, à Floresta Amazônica, ao Cerrado, que é, fundamentalmente, entre outros, o acesso à água de qualidade. Eu quero agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental aqui no Jornal Brasil Atual, hoje comentando a legislação que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que flexibiliza, enfim, o texto que protege a Mata Atlântica. E agora esse texto segue para o Senado e a gente torce para que o Senado não aprove e, se for aprovado, o professor Wagner também defende que o presidente Lula vete esse texto, porque ele é um ataque a esse bioma que já foi tão maltratado aqui no Brasil. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abração para o senhor e a gente volta a se encontrar. É lá. Começamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.